E aí aparece mais, dá boa ou dá ruim? Como se diz aí na gíria, né? Ah, deu boa, deu ruim. Faz o seguinte, primeiro vamos colocar o áudio do vereador, veranista e boca suja. Eu tô de boa, não fiz nada de errado, nada de lícito, nada de moral. Quero que se f***, quero que se f***. E quer que eu fale um negócio de tudo? Eu quero que o povo vai tomar no c***, hein? Que quando eu levanto cedo na porta da minha casa, tem 10, 12 pedindo as coisas lá, quem ajuda sou eu. Assistente social não ajuda, o Cras não ajuda, o Feitur não ajuda. Quem dá remédio sou eu, quem dá... Eu quero que se f***, quero que se f***. E a partir de segunda-feira eu não ajudo mais ninguém também. Vai todo mundo... Eu fico pensando assim, eu como morador de Jataizinho, eu ia estar muito... Aliás, a gente, de modo geral, como eleitor, ver um político agindo dessa forma já deixa a gente indignado. Mas eu não moro em Jataizinho. Agora, quem mora em Jataizinho não deve só estar indignado, como deve estar... Piii... Da cara com o vereador. Não é verdade? Não é verdade? A maneira como ele tratou... Agora, sabe o que aconteceu? O que aconteceu agora? Meus amigos do BG e doutora Márcia! Deu ruim pro homem! Deu ruim pro Brandão! Deu ruim pro Edil! É, chamam de Edil também. É sim, é de vereador. É Edil, vereador. Né? O homem, esse aí que tá do lado do vice-presidente da Câmara, ele tava na praia, né? Tava na praia, de férias, participando da sessão plenária, que deu um aumento de salário pros vereadores, pra todo mundo lá. Bom, o Brandão aí, que é o homem que reclamou, inclusive, da sessão que demorou 15 minutos. Que hora que vai terminar isso aí? É, só tava na hora, talvez, de molhar os pezinhos, né? Vou contar um negócio pra vocês. O vereador foi susp... Olha, a primeira coisa que já aconteceu pra ele, olha aí, ó. Foi suspenso do partido dele, PDT. Depois que vazou esse áudio aí, deu ruim pra ele. PDT já comunicou a suspensão do vereador, tá? Que desceu a lenha do povo, né? E também disse, inclusive, tem aquele áudio, aquele vídeo que ele fez tentando se defender, dizendo que ele foi autêntico e tudo mais, e que quem não estivesse contente com o aumento, que pedisse a conta, eu acho que quem devia pedir as contas era o senhor, vereador, por quê? Porque se incomoda tanto, tendo que atender as pessoas, né? Lei não sei se ele sabe fazer, mas atender as pessoas, aquele assistencialismo, ele informou que sabe fazer. Talvez, né, seja a hora de mudar de plano. É, e agora também resta a Câmara Municipal de Jataisinho uma postura digna em relação ao mandato do vereador Brandão, né? Tá? A gente vai seguir acompanhando esse caso aí também, que repercutiu nacionalmente. Vamos seguir frente aqui no Balanço Geral.